Música 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 Bom dia A paz do Senhor Jesus Bom dia A todos os irmãos e irmãs Que já estão conosco nesta manhã De quinta-feira, né gente E Entramos hoje, estamos Entrando hoje aí no mês de Outubro, né, de 2020 Uau Mês de outubro, hoje é dia Primeiro de outubro, né Primeiro de outubro Primeiro dia do mês 10, né Ou seja Daqui a exatos três meses Se Deus permitir, a gente já está Em 2021, né Daqui a exatos três meses Mas amém, glória a Deus Vamos seguir aqui caminhando Nesse ano que está sendo Um pouco diferente, né Ou bem diferente para muitos de nós Mas Deus Está no controle de todas as coisas, né Bom, deixa eu dar Um bom dia e a paz aqui Para os irmãos que já estão Deixando para nós Uma mensagem Nesta manhã, né Então Hoje o nosso irmão Marcos Amaral Foi o primeiro aqui, ó Marcos Amaral Bom dia, Marcos Angelina Nutt Bom dia Paz do Senhor Quem mais aqui, ó Regina Amaral Regina Amaral Marliviana Marliviana Rosa Lousada Carlos Augusto Mais conhecido como Carlão, né Está aqui com a gente Sandra Rodrigues Quem mais? Rose Nascimento Bom dia Rose A paz Juventina Carvalho Bom dia Irmã Ana Félix, né Não sei se eu falei A Maria Aparecida também Está com a gente aqui Bom dia Enfim, né Os irmãos estão aí chegando A Ana Novaes Bete Gonçalves Gedalva Venâncio Olha quanta gente já Cláudia Oquida Marlene Coelho Neidinha Faria Neidinha Faria Fernandes Mota O pessoal já está conosco aí Então todos vocês Sejam muito bem-vindos Bom dia Paz do Senhor Quem está com a gente Pela primeira vez Deixa aí o seu Bom dia Paz do Senhor Para nós Fala de onde você é Qual a sua cidade Qual a sua igreja Tá bom? Vamos juntos Nesta manhã Louvar a Deus Vamos ouvir a palavra Do Senhor Nesta manhã Vamos orar juntos Amém? Glória a Deus Então eu vou passar aqui A palavra para a Simone Ela vai nos conduzir aqui Num momento de louvor E adoração Amém? Glória a Deus Bom dia Meus irmãos Bom estar com vocês Aqui nesta manhã Amém? Glória a Deus Eu vou tocar aqui O louvor Eu acredito que muitos Já conhecem Mas fala do amor De Deus Amor infinito O amor de Deus Esse amor incondicional Um amor que Muitas vezes A gente não entende Né? Porque nós Olhamos para nós E somos Tão falhos Né? Mas A Bíblia diz Que a fidelidade do Senhor Ela permanece Sobre a nossa vida E o seu amor Também Prova disso É que Mesmo que nós Né? Nós não Tenhamos merecido Nada Vamos dizer assim Nosso pai Enviou o seu filho Jesus Para morrer Em nosso lugar Né? Na cruz do calvário E prova desse amor É que ele derramou Seu sangue precioso E nós temos Essa oportunidade De estar diante de Deus Na presença de Deus Né? Através do sangue Derramado de Jesus Então que amor é esse? Um amor que nós Não entendemos Porque o nosso amor Ele é condicional Mas o amor de Deus Não Então vamos refletir Aí na letra Desse louvor Tá bom? Tu me das a paz Que excede Todo entendimento humano E quando planeja Me mostra Que é bem melhor Os teus planos Com misericórdia Me cobres Derramando graça Em mim Eu desconheço Outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei que só tem Pensamentos de paz Por teu sacrifício Por teu sacrifício Hoje eu posso Andar e olhar Para trás Eu não compreendo Tamanha bondade Que está sobre mim Eu desconheço Outro amor Assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita E agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ou ver teus segredos Não importa o preço Eu me lanço Eu me lanço Inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Tu me das a paz Que excede Todo entendimento Romano E quando planeja Me mostra Que é bem melhor Os teus planos Com misericórdia Me cobres Derramando Graça em mim Eu desconheço Outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei que Só tem Pensamentos De paz Por teu sacrifício Hoje eu posso Andar e olhar Para trás Eu não compreendo Eu não compreendo Tamanha bondade Que está sobre mim Eu desconheço Outro amor Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Oh Senhor Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço Eu me lanço Eu teio Sei que Nos teus braços Existe um espaço Para mim Ouvir teus segredos E nada vai ocupar Meu lugar em mim Eu desconheço Outro amor Assim E nada vai ocupar Meu lugar em mim E nada vai ocupar Meu lugar em mim Eu desconheço Outro amor Assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Oh Senhor Eu quero Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço O inteiro Sei que Nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Amém Glória a Deus Bom dia A paz do Senhor Jesus Para você que Chegou aí Durante Esse cântico Que a Simone Estava louvando aqui Graças a Deus Por mais essa manhã Eu estava falando aqui Para os irmãos Que Já estavam conosco Desde o início Que hoje Hoje já é o primeiro dia Do mês de outubro Né gente Então Mês de setembro Já foi Né Estamos iniciando Mais um mês Hoje Graças a Deus Né E temos aqui Já mais pessoas Ó Que já entraram Já Já começaram a escrever Para nós aqui Deixando Bom dia A paz do Senhor Por exemplo A Luciana Oliveira Carvalho Já mandou um bom dia Para a gente aqui A irmã Aparecida Júlia Pereira Também tem sempre Estado com a gente Né Amém Lá da Primeira Igreja Batista Da cidade de Cláudio Em Minas Gerais Ó Tá com a gente Jacob Lá de Brasília Meu querido irmão Lá de Brasília Ó Lilian Gonçalves Né Ontem nós jantamos Lá na casa da Lilian Viu gente É Tava muito bom Hein Ontem nós fomos jantar Presente de aniversário Hein Ó Chamou o primo Para jantar Muito bom Glória a Deus Muito bom ter estado Lá com a Lilian Com o Caio Né Ó A Cheleixa Amlet Também já tá com a gente Né Dando bom dia aqui Ana Cristina Rodrigues Ana Cristina Rodrigues Se não me engano Foi aquela irmã Que também fez 50 anos Aniversário né De quanto com você Ela nasceu no mesmo dia No mesmo ano Né Mesmo dia E mesmo ano Que eu nasci Ó Reginaldo Patrício Tá com a gente aqui Né O Reginaldo É Se não me engano Ele é presbítero Né Lá da Do campo de Vila Helena Do avivamento bíblico Irmã Lourdes Valdilene Cardoso Valdilene se não me engano Foi minha aluna Né Também Lá em Vila Helena Seja bem-vinda Amém Deus abençoe Né São várias pessoas Ah Enfim Deixa eu ver aqui Ó Também Acabou de Deixar uma mensagem Aqui pra gente A nossa irmã É Mary Esteveria Eu gosto de falar Esse sobrenome Irmão Ele gosta de florear Viu gente Esteveria Ela tá dizendo aqui Buenos dias Né Buenos dias Irmã A Lilian tá perguntando aqui Dormiu bem Simone Dormi Dormi sim Acordei meio atrasada Ainda mais Amém gente Bom dia pra todos Sejam bem-vindos Hoje nós vamos Estudar aqui Ler Irmãos O irmão Jacob Diz aqui Ainda vão almoçar Na minha casa Também Só que a casa dele É lá em Brasília A gente vai ter que fazer Uma viagem A gente vai Vai ter que fazer Uma viagem Amém Eu estive em Brasília Quando eu tinha 20 anos de idade Na verdade tinha 19 anos de idade Foi em janeiro de 1990 Que eu estive em Brasília Né Muito bem Bom gente Vamos lá Salmo 130 Hoje nós vamos Meditar aqui No salmo 130 E 131 Tá Dois salmos 130 E 131 A Rose Madruga Também chegou Tá dando bom dia aqui A Jaiane Remígio Jaiane Remígio Também Amém Então vamos lá Simone vai ler pra gente Nós vamos Começar lendo aqui Os versículos 1 e 2 Do salmo 130 Ok Então vamos Vamos ler Escuta Senhor A minha voz Salmo 130 130 Isso Sim Das profundezas Clamo a ti Senhor Escuta Senhor A minha voz A minha voz E estejam alertas Os teus ouvidos As minhas súplicas Isso Então gente Nós temos aqui Esse salmo Né Esse salmo 130 Eu vou ler aqui Um É Uma breve nota De introdução Aqui Numa bíblia de estudo Que eu estou usando aqui Que diz o seguinte É Esse salmo é uma súplica Humilde E confiante De um pecador Que implora O perdão divino Né Este é um dos sete salmos Chamados de arrependimento Tá Então Aqui no livro dos salmos Nós temos Gente Alguns salmos Que eles são chamados Salmos de arrependimento Salmos de contrição De pedido de perdão Né Pelos pecados E são sete esses salmos Chamados de arrependimento Esse é um dos sete salmos Chamados de arrependimento Tá Bom E esse salmista aqui Que nós não sabemos Quem é Né Não sabemos Quem é o autor Desse salmo 130 O autor é desconhecido Desse salmo Mas ele está passando Um momento De muita aflição De muita tribulação De muita angústia Né Então gente O livro dos salmos Ele é interessante Por quê? Porque o livro de salmos Ele é um livro De orações Né Ele é um livro De orações O livro de salmos Tá Então É É muito interessante Porque Eu sempre digo Né Que às vezes A pessoa Quando ela está Num momento De angústia Quando ela está Num momento De tribulação Né Às vezes A pessoa Não tem nem palavras Para orar Né Às vezes A pessoa Está tão desesperada Num momento De tribulação De angústia Que Que a pessoa Não tem forças Para orar Faltam as palavras Para orar Então É nesses momentos Que o livro dos salmos Ele Ele Pode ser Pode ser De grande auxílio Por quê? Porque Às vezes A leitura De um salmo A leitura De um salmo Às vezes Não A leitura De um salmo Quando você Faz essa leitura De um salmo De todo o seu coração Já é uma oração Que você está fazendo Né É uma oração Então Por exemplo Esse salmo Aqui É Esse salmista Ele estava Passando um momento De profunda Angústia Da alma Também Né Tanto que Olha só Como ele Como ele fala Olha como ele inicia Esse salmo Diz assim Das profundezas Clamo a ti senhor Né Das profundezas Né Quer dizer É Das profundezas Da alma dele Das profundezas Do interior dele Né Naquele momento De angústia Que ele estava vivendo Ele está dizendo aqui Das profundezas Eu clamo a ti senhor Né E Talvez Né Quem sabe Seja a situação De alguém Que está conosco Nessa manhã Né Talvez seja a situação De alguém Que está Aí nos Assistindo Nos ouvindo Nessa manhã Né Esteja Passando um momento De profunda Agonia De profunda Angústia De profunda Tristeza Então Você pode Fazer como Esse salmista Aqui Clamar Né Olha o verso 2 Ele diz assim Escuta senhor A minha voz Estejam alertas Os teus ouvidos As minhas súplicas Né Eu Eu gosto Sempre de ler Vocês sabem Uma outra tradução Né Pra Pra ajudar Aqui a gente Olha É Ajudar a entender Melhor A nova tradução Na linguagem De hoje Diz assim Ó senhor Deus Eu te chamei Quando estava Em profundo Desespero Verso 2 Escuta O meu grito Ó senhor Ouve O meu pedido De socorro Né Então Veja aqui Ele está falando Né No verso 2 Aqui nessa tradução Chega a dizer Escuta o meu grito Né Veja a intensidade Escuta o meu grito Ó senhor Ouve o meu pedido De socorro Tá Então gente É isso Né Orações E que você vai ter Muitas vezes Os salmistas Passando por Grande Angústia Por grande Aflição E o que fazem Nesses momentos Se dirigem A É o que a gente Deve fazer Também Em momentos Assim Né É Eu vou ler Rapidamente Aqui ó Ainda É Eu vou ler Nessa mesma tradução Do Da Linguagem De hoje Eu vou ler Quatro versículos De um salmo Que é o salmo 69 Tá Só pra você Perceber aqui Também Que o salmista Aqui No salmo 69 Aqui é o Davi Mesmo Ó No salmo 69 É Davi O autor Do salmo 69 Olha só Como ele clama Né Em um momento Também De De tribulação De angústia Que ele passou Olha Salmo 69 Versículo 1 e 2 Ele diz assim Ó Deus Salva-me Porque estou Na água Até o pescoço Olha que interessante Essa tradução Né Eu tô Na água Até o pescoço Verso 2 Ele fala assim Estou atolado Num lamaçal Muito fundo Não tem Não tem onde Apoiar os pés Né Ele se sente Como se Como se Estivesse Afundando Num Num lamaçal Num poço De lama E não E não tinha Nem apoio Para os pés No fundo Desse poço Né Ele diz ainda Aqui ó Entrei Em águas Profundas E a correnteza Quase me afoga Né E ainda no Quer ver Os versículos 14 e 15 Ele tá clamando Aqui ó Não me deixes Afundar Na lama Livra-me Dos meus inimigos E das águas Profundas Da morte Não deixes Que as ondas Me cubram Não permitas Que eu me afogue Em águas Profundas Nem que seja Engolido Pela Sepultura Né Então Gente Nós temos Várias vezes No livro Dos salmos Esses momentos De clamor Então Fica aqui Pra você Pra mim Pra nós Essa lição Né Se você Tiver passando Se alguém Que tá me ouvindo Tá passando Por um momento De muita angústia Né A gente A gente tem A gente tem visto Né Gente Muitas pessoas A gente tem tido Contato com muitas pessoas Né Que tem Falado de situações Muito difíceis Né O pessoal até escreve Pra gente Em função Dessas lives Né As vezes as pessoas Entram na própria Transmissão E escrevem Aí os seus problemas Outras pessoas Mandam mensagem Pra gente Pelo whatsapp Outras pessoas Comentam lá No nosso canal Do youtube Né Que a gente Sempre sobe Essas lives Lá pro nosso canal Do youtube Então assim Pessoas muitas vezes Aflitas Passando por muitos Problemas Muitas tribulações Né Então O que fazer Nesses momentos Né Gente A primeira coisa É isso É buscar a Deus É clamar De todo o seu coração Né Das profundezas Que você estiver vivendo Clame ao Senhor Né Erga a sua voz Né Como diz o salmista Escuta Senhor A minha voz Estejam alertas Os teus ouvidos As minhas súplicas Né Nessa outra tradução Aqui Escuta o meu grito Né Ouve o meu pedido De socorro Então Peça socorro a Deus Né Grite Por assim dizer Né Pela Pela intervenção De Deus Na sua vida Né Pela bondade De Deus Tá Então E Espero que Você Né Nunca passe por isso Né Talvez tenha alguém Que esteja passando Você que não está passando Espero que não passe Mas se passar Você sabe O que você tem que fazer Né Você deve clamar Você pode vir aqui Aos salmos Né Você vai ter muitos salmos Que são orações De clamor mesmo Para esses momentos Difíceis da nossa vida Tá Muito bem Vamos lá O versículo Agora Eu vou pedir para Simone Ler Os versículos 3 e 4 Tá 3 e 4 Simone Se observar Se observar Se observar Senhor Iniquidades Quem Senhor Subsistirá Contigo porém Está o perdão Para os que o temam Para que o temam Isso Para que o temam É Aí aqui Nesse momento Aqui Esse salmista Ele vai reconhecer O que? Ele vai reconhecer Que ele é um Um pecador Né Ele vai reconhecer Que ele é um pecador E É É interessante Né gente Porque quando nós Estamos Nas profundezas Né Quando nós estamos Nas profundezas Dos vales De angústia Né Muitas vezes Parece Que os nossos Pecados Eles Se apresentam Como um grande Empecilho Para que Deus Nos ouça Né A gente A gente logo Se lembra Né A gente logo Começa a avaliar Tá Eu me lembro Mesmo Quando eu passei Né Por um Eu já compartilhei Aqui com os irmãos Quando eu passei Por um momento Difícil na minha vida De depressão Tal É A gente começa A pensar Meu Deus Será que É algum pecado Será que Alguma coisa Que eu Que eu fiz Que desagradou A Deus Né E a gente Começa até A sondar Né A perscrutar Né A examinar Para ver Se Nós fizemos Algo Né Que desagradou A Deus É E que nos levou Aquele Aquela situação Eu me lembro Que eu fiz isso Né Inclusive O Senhor Realmente Me mostrou Algumas coisas Que eu precisava Corrigir na minha vida Né Alguns relacionamentos Quebrados Que eu precisava Restaurar Mas o fato É que Quando você Está nas Profundezas Né Como diz Esse salmo Aqui É Parece Né Que os nossos Pecados Eles se apresentam Como se fosse Um grande Empecilho Para que Deus Nos ouça Né E esse salmista Aqui Ele fala Ele fala Senhor Se observares As iniquidades Quem Senhor Subsistirá Porque Pecados Iniquidades Todos nós temos Né Se o Senhor É For assim Levar em conta Né Os nossos pecados As nossas iniquidades Ninguém Ninguém subsiste Ninguém permanece de pé Né Por quê O verso 4 diz Contigo porém Está o perdão Para que Te temam Né Então assim Claro que todos nós Somos pecadores Todos nós somos Né Temos Muitas falhas Muitos pecados Muitas iniquidades E se Deus For observar Né Se Deus For É Levar em conta Quem poderá subsistir Mas glórias a Deus Por quê Com Deus Né Contigo Diz o verso 4 Contigo porém Está o perdão Para que te temam Né Então É Nós temos que confiar Né Nesses momentos também De De luta De De clamor Das profundezas Né É fato É óbvio Que nós temos falhas Às vezes Gente Não estou dizendo Todas as vezes Tá Mas às vezes Foram até As falhas E os pecados Das pessoas Que as levaram A esse estado De angústia Da alma Né É Eu estava conversando Com a Simone Ontem Né A gente estava Se lembrando Até daquele versículo Tem um versículo Que está no livro Dos profetas Agora eu não lembro Se é o Se é o profeta Oséias Eu não estou bem Lembrado agora Que diz Né Que o povo de Deus O povo de Deus Perece Por quê? Porque ele falta O conhecimento Né Então a gente tem visto Né Simone Muita gente Sofrendo Nessa vida Por quê? Porque a pessoa Desconhece a palavra De Deus Desconhece Por Por desconhecer Não coloca A palavra de Deus Em prática Né E aí começa a sofrer Né É como aquele versículo Lá de provérbios Que diz que O chicote Né A vara Melhor dizer No chicote Enfim É para as costas Do insensato Né O insensato É aquele que Né Que não Que não Que não Que não Que não Que não é sábio E aonde é que nós vamos obter Sabedoria Gente Nós vamos obter Sabedoria É Conhecendo a palavra De Deus É conhecendo a palavra De Deus Que nós vamos obter Sabedoria Né Para viver Então assim Tem muita gente Que por não Conhecer A Deus Não conhecer A palavra De Deus Não conhecer Os princípios Da palavra De Deus E por não Conhecer Não os coloca Em prática Termina Tendo muitos Problemas Na vida Termina Tendo muitas Consequências Difíceis Que levam A essas situações De profunda Tristeza De profunda Angústia Mas Muitas dessas Situações De profunda Tristeza Elas ocorrem Por causa Das nossas Escolhas Das nossas falhas Dos nossos Pecados Das nossas Iniquidades Né Mas esse salmo Traz uma palavra De esperança Por quê? Porque diz aqui Que o Senhor Ele é aquele Que nos perdoa Né Como diz o verso 4 Contigo porém Está o perdão Para que te temam Né Eu vou pedir Para Simone Ler para a gente Simone Isaías Isaías Abre lá Para nós Por favor Um texto No profeta Isaías Capítulo 1 Versículo 18 Né Eu quero ler Aqui Dois textos Aqui Para nos trazer Esperança Né Para esses momentos Né Quem sabe Talvez você Que está me ouvindo Nessa manhã Você está passando Por um momento Difícil na sua vida Né De profundezas Como diz aqui Das profundezas Clamati De profundezas De angústia Quem sabe Você está vivendo Um momento assim Por um Por uma decisão Errada Por um pecado Que você cometeu Né Por uma omissão Enfim Por uma decisão Fora da vontade De Deus Né Mas eu quero trazer Para você Uma palavra De esperança De que Deus Ele 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 é um Deus Perdoador Ele é um Deus Que É um Deus De graça De bondade De misericórdia Ele pode Te perdoar Ele pode Te levantar Ele pode Tirar você Dessa situação Né Então por exemplo Olha só esse texto Que a Simone vai ler Que é o livro Do profeta Isaías Capítulo 1 Versículo 18 1, 18 Diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como a escarlata Eles se tornarão Brancos como a neve Ainda que sejam Vermelhos como o carmezim Se tornarão como a lã Isso Então o nosso irmão Jacob Está ajudando a gente aqui Ele deu até a referência Para nós aqui Do texto que eu tinha falado Agora há pouco É Oseias 4, 6 Tá? Tá aí Oseias Livro do profeta Oséias Capítulo 4, versículo 6 O meu povo foi destruído Por falta de conhecimento Deixa lá O meu povo foi destruído Por falta de conhecimento Né Agora esse texto Que a Simone leu Vamos lá Simone Lê novamente Vamos lá Preste atenção Vinde, pois E arrazoemos Só um minutinho É o Senhor Que está dizendo aqui O que o Senhor Está dizendo Vinde E arrazoemos Vamos 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 conversar Vamos ter uma conversa Um diálogo Vamos arrazoar Diz o Senhor O que? Ainda que os vossos pecados Sejam como a escarlata Eles se tornarão Brancos como a neve E ainda que sejam Vermelhos como o carmesim Se tornarão como a lã Isso Então ainda que os Nossos pecados Sejam como a escarlata Que é o É um sinônimo De vermelho Também Ainda que os Vossos pecados Sejam como a escarlata Eles se tornarão Brancos Como a neve Ainda que sejam Vermelhos como o carmesim Se tornarão como a lã Então Deus Ele está Disposto A nos perdoar Eu vou pedir para Simone Lê agora Primeira Carta de João Lá no finalzinho Da Bíblia Primeiro João Capítulo 1 É um texto bem conhecido Um texto bem conhecido Mas Vamos ler Para a gente relembrar Primeiro João Capítulo 1 Versículo 7 1, 7 Se porém andarmos Na luz Como ele está Na luz Mantemos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus O seu filho Nos purifica De todo o pecado Olha aí Se Né Aqui tem uma condição Também Né Se Porém Andarmos Na luz Andarmos Na luz Como ele Como Deus Está na luz Nós temos Comunhão Uns com os outros E O sangue De Jesus Nos purifica De todo o pecado O sangue De Jesus O sangue Que Jesus Verteu Derramou Na cruz Do Calvário O sangue De Jesus É poderoso Né Para nos Perdoar Nos purificar De todo o pecado E ainda o versículo 9 Simônica Que também É bem Importante Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda a injustiça Isso Né Então Qual que é a condição Aqui Para nós sermos Perdoados Né Se nós Confessarmos O que quer dizer isso Se nós Admitirmos Né Se nós confessarmos Se nós admitimos Os nossos pecados Deus Ele é fiel E ele é justo Para nos perdoar Os pecados E para nos purificar De toda a injustiça Né Deus Esse versículo aqui É como se Deus Desse como garantia Dois atributos dele Né A sua fidelidade E a sua justiça Ele é fiel E justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda a injustiça Amém Então vamos lá Vamos voltar Para o Salmo 130 Né Eu quis ler Esses versículos aqui Para mostrar Que Deus Apesar de nós Sermos pecadores Apesar Das nossas iniquidades Das nossas falhas Que muitas vezes Né Em função Dessas falhas Desses pecados É que nós terminamos Nos colocando Em situações aflitivas Né Mas apesar disso Deus Ele é um Deus Perdoador Ele é um Deus Misericordioso Que não só pode Nos perdoar Como pode também Por sua graça Nos tirar Dessa situação Difícil Que nós Estamos passando Né Então agora Vamos ler O verso 5 E o verso 6 Pode ler pra gente Aguardo o Senhor A minha alma O aguarda Eu espero A tua palavra A minha alma Anseia pelo Senhor Mais do que os guardas Pelo romper da manhã Isso até aí Né Olha só Aqui Esse salmista Ele vai falar Do Do anseio Agora Dele pelo Senhor Né Ele Ele anseia Pelo Senhor Né Então Diz aqui A minha alma Anseia pelo Senhor Minha alma Tem Tem sede Né Anseia pelo Senhor No verso 5 Diz Aguardo o Senhor A minha alma O aguarda Eu espero Na sua palavra Né Então Olha os verbos Aí Aguardar no Senhor Esperar no Senhor Né Verso 6 De novo Ele diz A minha alma Anseia pelo Senhor Mais do que Os guardas Pelo romper da manhã Né Então aqui A imagem É daquele guarda Né Que trabalha Durante a noite Né Aquele sentinela Que fica Durante a noite Trabalhando Né De repente Até É Esses Porteiros Né Aí Dos Dos condomínios Por exemplo Que trabalham a noite Tá certo Passam a noite inteira Ali na guarita Né Então É Eles não vem a hora De romper o dia Né É Então ele tá dizendo aqui Né Que A minha alma Anseia pelo Senhor A minha alma Guarda pelo Senhor Mais do que os guardas Pelo romper Da manhã Né Então É O O desejo Né gente Aqui ele tá falando Do desejo De estar em comunhão Com Deus Né É Eu tava lendo um comentário Aqui Que diz o seguinte É pelo próprio Senhor E não apenas O escape da punição Que o escritor Anseia Né Porque Como ele faz menção Dos pecados Das iniquidades No versículo anterior Né Pode parecer então Que ele tá Anseando aqui Não é É Ele Pode parecer Que ele tá falando isso Porque ele tá com medo De ser punido Né Vamos dizer assim Mas Esse comentarista Que eu li Ele diz aqui É pelo próprio Senhor É pelo Senhor Que o salmista Tá ansiando Não é Não é apenas É A vontade De escapar Da punição Mas é É É anseio Pela presença De Deus Né Anseio Pela comunhão Com Deus Tá certo Muito bem Vamos seguir aqui Verso 6 ainda Verso 6 Agora É O verso 6 Ele repete Né Essa expressão A parte B Do verso Diz assim Mais do que os guardas Pelo romper da manhã Espere Israel No Senhor Pois no Senhor Há misericórdia Nele copiosa Redenção Verso 8 É ele quem redime A Israel De todas As suas Iniquidades Né Então veja Aqui é mais um chamado Né A espera Verso 6 Ele repete Essa ideia Né Na parte B Do verso 6 Ele repete Essa ideia De esperar Né No Senhor Né Mais do que os guardas Do meio da manhã Espere Israel No Senhor Né Agora por que Por que que Israel Por que que o povo de Deus Deve esperar no Senhor Ele dá três razões Aqui ó Primeiro No verso 7 Pois no Senhor Há misericórdia Então é até É até pra nós Uma aplicação aqui Por que que você e eu Devemos esperar no Senhor Por que que você e eu Devemos Né Ter essa esperança No Senhor Primeiro Porque Diz aqui no verso 7 No Senhor No Senhor Há misericórdia Né Na nova tradução Na linguagem de hoje Diz Porque o seu amor É fiel Você deve esperar No Senhor Porque o Senhor É misericordioso Né Porque o seu amor É fiel Né Diz mais aqui É Pois nele Existe copiosa Redenção Né Existe uma Copiosa Que é um sinônimo De abundância Né No Senhor A copiosa Redenção Ou seja Ele está sempre Disposto a salvar Né Redenção tem a ver Com salvação O Senhor Ele está sempre Disposto a salvar Né E ainda diz aqui No versículo 8 Que é ele Quem redime A Israel De todas As suas Iniquidades Tá Então É por esses motivos Que nós devemos Esperar No Senhor Ok Agora nós vamos ler O salmo 131 Gente Que é um salmo Bem curtinho Também São apenas Três versículos Né Salmo 131 São apenas Três versículos Vou pedir pra Simone Ler pra gente Vamos lá Amém Esse salmo Esse salmo Também é É um salmo Maravilhoso Porque aqui Esse salmo 131 Aqui já é um salmo De Davi mesmo Né E ele está dizendo Aqui Olha Senhor 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 Não é soberbo O meu coração Nem altivo O meu olhar Não ando À procura De grandes Coisas Nem de coisas Maravilhosas Demais Para mim Né Pelo contrário Olha a figura Que Que o salmista Usa agora Aqui Né A A figura Aqui Uma espécie Que ele usa Aqui Pelo contrário Fiz calar E sossegar A minha alma Como a criança Desmamada Se aquieta Nos braços De sua mãe Como essa criança É a minha alma Para comigo Né Então Qual que é Qual que é a imagem Aqui Gente É de uma criança Né Uma criança Simone Que é mãe Aqui Ela vai explicar Melhor Para a gente Aqui Como que é Né Porque Como que é A criança Simone Quando a criança Quer leite Como que é A criança É Quando ela Quer Quer leite Quer alimento Ela fica Esperneando Chorando Gritando Né Ela tem fome Né Então Quando você Dá o leite Ela descansa Depois Né Que está com a barriguinha Cheia Aí ela Fica tranquila Nos braços Da mãe Né Toda mãe Sabe Né Como é Que é O processo Né A criança Ela não fala Ela Ela chora Então A mãe já sabe Qual é a necessidade Dela Né Exatamente Então Então Aqui o salmista Está falando Né Que Como a criança Desmamada Se aquieta Né Porque a criança Quando ela está Com fome Ela fica Inquieta Ela chora Ela Ela até grita Né Para chamar a atenção Ali da mãe Porque ela quer o leite Né Mas depois Que a criança Mama Né Depois que a criança Se alimenta Tá certo Como diz aqui Depois que ela é desmamada Aí o que que acontece Ela se aquieta Nos braços da mãe Tá certo Então o salmista Está falando aqui Né Que ele O coração dele Não é Soberbo Né Nem O olhar dele É altivo E que ele não anda À procura de grandes coisas Nem de coisas maravilhosas Né Ou seja É como se o salmista Que ele estivesse dizendo Que ele fez A opção Por uma vida simples Tranquila Ele não tá À procura Né De grandes coisas De coisas Maravilhosas demais Elevadas demais Né Aqui eu vejo Gente É A questão da maturidade Né A pessoa quando chega Numa maturidade Né Às vezes ali Na juventude Existe tanta ambição Né A pessoa ambiciona Tantas coisas Né Tantos desejos Né Mas À medida que a pessoa Vai se tornando Mais madura À medida que a pessoa Né Ela vai Ela vai Tendo mais experiências Na vida Ela vai Percebendo aquilo Que realmente É fundamental Aquilo que realmente É importante Essa pessoa Ela começa A perceber Né Que Às vezes Aquelas ambições Da juventude Elas são Coisas Coisas Que não são Tão relevantes E tão importantes Né Então o salmista Que ele fala Olha senhor Eu não tô À procura De grandes Coisas De coisas Maravilhosas Demais O meu coração Não é soberbo O meu olhar Não é altivo Não Eu sou como Uma criança Né Eu sou como Uma criança Que já tomou O seu leite Né Antes eu até Era como Uma criança Que tava inquieta Né A criança Que tá com fome Eu até era Como essa criança Inquieta Que queria E chorava E gritava E esperneava Mas agora Senhor Agora Agora eu tô Como uma criança Desmamada Tranquila Dormindo Nos braços Da sua mãe É assim Que eu estou Agora Né Ou seja Esse salmo Fala Da pessoa Se satisfazer Em Deus Né Nas bênçãos De Deus Né Não ficar aí Inquieto Pra lá E pra cá Em Deus Ele vai encontrar A sua satisfação Amém Gente Glória a Deus Então Esses são os dois salmos Que nós Separamos aqui Pra essa manhã Vou pedir pra Simone Cantar mais um louvor Na sequência Nós vamos Orar Com vocês Tá De repente Né Quem sabe Alguém que está Nos ouvindo aí Tá passando Por alguma Tribulação Por alguma luta Né Como a gente Falou aqui Das profundezas Né Então nós vamos Orar pra que Deus Te ajude Nessa manhã Entra tudo aqui E tem uma casa Está pronta Estamos esperando Pra te encontrar Vem Vem A tua glória E nos envolva Com teu corpo Vem e toma O teu lugar Nós invocamos Assim te Chama e venha O teu reino Nós nos rendemos E tudo entregamos Pra sempre Cantaremos Osana Osana O noivo Vem O noivo Vem Entra tudo aqui E tem uma casa Está pronta Estamos esperando Pra te encontrar Vem A tua glória E nos envolva Com teu fogo Vem E toma O teu lugar Nós invocamos Assim te Chama E que venha O teu reino Nós nos rendemos E tudo entregamos Pra sempre Cantaremos Acende a chama e que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregarmos Pra sempre cantaremos Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana Osana, Osana Vem Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregarmos Pra sempre cantaremos Nós invocamos, acende a chama e que venha O teu reino Nós nos rendemos e tudo entregarmos Pra sempre cantaremos Osana, Osana Osana, Osana O noivo O meu 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 Bem-vindo, irmã Flávia, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Glória a Deus. Amém. Então, vamos orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã de quinta-feira. Queremos, Pai, te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas falhas, dos nossos pecados, o Senhor é um Deus misericordioso, como nós vimos nesse salmo nessa manhã. Pai, se o Senhor atentar para as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica, Pai. Nos ajuda a termos, Senhor, um coração sempre quebrantado, sempre humilhado diante do Senhor, a reconhecermos a nossa limitação, a nossa fraqueza. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos perdoa, nos purifica, nos limpa. Dá-nos sabedoria, Senhor, para reagir às situações adversas, às situações que nos entristecem, Senhor. E também, meu Pai, o Senhor sabe, meu Deus, que muitas pessoas que têm estado conosco, que têm escrito para nós, que têm entrado em contato conosco, muitas pessoas estão passando por momentos muito difíceis, Senhor. Momentos de profunda angústia, como este salmo fala, das profundezas, clamo a Ti. Muitas pessoas até mesmo gritando, pedindo, Pai, socorro. Então nós colocamos essas vidas diante do Senhor, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor possa ensinar aquelas lições que o Senhor tem para ensinar para essas vidas, nesse contexto, Pai. Que o Senhor perdoe os seus pecados e que o Senhor ajude essas pessoas a saírem desse poço de lama, desse, Pai, dessas águas agitadas e profundas, Pai. Pai, estende a Tua mão e ergue essas pessoas desta condição, Pai. O Senhor conhece aí os pedidos, várias pessoas escreveram os seus pedidos de oração hoje, têm sempre enviado os seus pedidos. Senhor, então, Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai, todos esses pedidos de oração, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedindo também que o Senhor nos abençoe, Pai, neste dia de quinta-feira, Senhor. Senhor, guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Senhor, nos conduz em vitória. Senhor, no decorrer de todo este dia de quinta-feira, abençoa também esse mês que está se iniciando hoje. Pai, hoje estamos começando mais um mês, o mês de outubro. Nos abençoa nesse mês, que seja um mês muito abençoado, um mês maravilhoso. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Enfim, Pai, oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Muito bem, meus queridos. Gente, hoje é quinta-feira. Hoje, às 20 horas, nós vamos ter o culto lá na Igreja do Tucuruvi. Então, os irmãos da Igreja do Tucuruvi podem estar conosco. O culto é presencial e online, tá bom? Então, quem quiser participar, temos lá 40 lugares. Já respeitando o distanciamento das cadeiras, a gente tem 40 lugares. Então, se programe para você ir. Vai com a sua máscara, com o seu álcool em gel. Se bem que nós temos lá também. Mas se programe para participar hoje. Caso você não consiga ir presencialmente, acompanhe pelo Facebook, pelo YouTube. Hoje nós vamos continuar falando sobre a vida do profeta Elias. Uma mensagem muito interessante. O tema da mensagem hoje é confronto de poderes. Uma mensagem que tem a ver com a questão da batalha espiritual. Então, acompanhe nessa noite. E aí, a semana que vem, a gente vai terminar essa série sobre o profeta Elias. Hoje é a décima mensagem. Vão ser 11 no total. Então, hoje é a mensagem número 10. Semana que vem, mensagem número 11. E a gente termina essa série. Mas nos acompanhe. Então, hoje à noite, às 20 horas, o culto ali na Igreja do Tucuruvi. Tá bom? E é isso daí. Uma boa quinta-feira para vocês. Um bom dia na paz do Senhor. E que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, meus amores. Beijo para vocês. Um bom dia. Aproveita esse sol maravilhoso que está aí fora. Que Deus possa abençoar. E amanhã a gente está de volta. Tá bom? Tchau, tchau.